Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês para mais um vídeo. Bom, já faz algumas semanas que eu não publico um vídeo na playlist de poesia. E por isso, então, resolvi hoje conversar com vocês a respeito do soneto, que é a forma fixa mais utilizada na história da literatura ocidental. Mas por que eu escolhi uma forma fixa como o soneto? Porque nós continuamos ouvindo nos dias de hoje professores, escritores, teóricos, repetindo o mesmo discursinho da Semana de 22, que pretendeu decretar a morte das formas fixas do poema. Esse é um comportamento muito curioso, porque mostra como algumas pessoas podem parar no tempo. E pior, desconhecer a vida literária do nosso país. Porque, só para citar um exemplo, o próprio Mário de Andrade, anos depois das molecagens da Semana de 22, ele próprio reconheceu o vazio e, em determinados aspectos, a completa ineficácia do que eles tentaram realizar, do que foi proposto na semana. De maneira que, defender que só o verso livre pode produzir verdadeira poesia, como se as formas fixas representassem, sei lá eu, o completo engessamento da linguagem poética, essa é uma visão extremamente limitada e extremamente preconceituosa do mundo da poesia. É verdade que o soneto, como todas as outras formas fixas, ele está preso em determinadas limitações. E essas limitações, essas regras para se compor um soneto, elas variam, elas estão presentes em todas as culturas. Mas são exatamente esses limites formais que comprovam como é possível ser criativo e, muitas vezes, ser genial, obedecendo a certas convenções. Ou seja, a variedade de motivos e a riqueza metafórica e descritiva que o soneto alcançou na história da literatura, isso mostra que a inquietação poética ela renova a poesia de maneira incessante. Ela vence qualquer suposto cansaço da expressão. Então, ainda que essa ideia da superioridade do verso livre tenha se instalado em alguns círculos intelectuais, a verdade é que a poesia, a boa poesia, pode ser escrita de todas as formas, obedecendo a uma estrutura pré-determinada ou de forma livre. E vocês vão encontrar poemas geniais nos dois casos. E para refutar a ideia de uma suposta superioridade do verso livre, basta vocês darem uma rápida olhada só na literatura de língua portuguesa, começando com o Sade Miranda, que foi o introdutor do soneto em Portugal, e passando por nomes consagrados, como Bilac, Augusto dos Anjos, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, até chegar a grandes poetas deste século, como Jorge de Sena, por exemplo, que é um poeta magnífico de Portugal. Agora, mas por que será que, em pleno século XXI, essa forma de poesia que remonta ao século XII, ao século XIII, por que o soneto continua tão vivo? Bom, isso significa que, ao contrário do que os apressadinhos vivem repetindo, a inteligência humana, ela se aperfeiçoa com o que é difícil. Ou seja, a faculdade da invenção humana, ela se apura. Ela aparece melhor quando ela é submetida a determinados limites. e a forma, a convenção da forma, ela, inclusive, pode alimentar o prazer da invenção poética. Essas e outras observações a respeito do soneto, vocês podem encontrar num livrinho magnífico, que é este aqui, Expressão e Forma do Soneto, escrito por um dos nossos melhores cronistas, que foi o Paulo Mendes Campos. É um livrinho aqui, do início da década de 1950, publicado pelo Ministério da Educação, de maneira que vocês só vão encontrar em secos. Bom, mas vamos avançar. Como é a estrutura do soneto? A forma do soneto? Em termos gerais, ele é composto de 14 versos que são divididos em quatro estrofes. Dois quartetos, dois conjuntos de quatro versos, e dois tercetos, dois conjuntos de três versos. E no que se refere às rimas, se nós formos seguir o modelo petrarchiano, elas surgem no primeiro quarteto obedecendo ao esquema A, B, B, A, e são repetidas da mesma maneira no segundo quarteto. Agora, nos dois tercetos, as rimas precisam ser diferentes. Não podem ser as rimas que foram utilizadas nos quartetos. e, ao contrário do que acontece nos quartetos, elas não são repetidas. Mas, de um terceto para o outro, elas precisam ser invertidas, obedecendo ao esquema CDC no primeiro terceto e DCD no segundo. Bom, para ficar mais fácil vocês entenderem a questão das rimas, aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu coloquei o link para um soneto do Camões que obedece ao esquema petrarchiano A, B, B, A, B, A, B, A, B, A, C, D, C, D, C, D, C, D. Agora, percebam que esse é o soneto petrarchiano. O chamado soneto inglês, por exemplo, ou shakespeariano, segue outro modelo. Ele tem três quartetos e um dístico. Um dístico é uma estrofe de dois versos. E nós temos outros modelos, como os sonetos chamados monostróficos, que são formados por uma longa estrofe de quatorze versos. Ou sonetos que, além dos dois quartetos e dos dois tercetos, têm um conjunto adicional de três versos que nós chamamos de estrambote. Aliás, para quem gosta de espanhol, vale a pena procurar um soneto dos Cervantes, chamado Ao túmulo de Felipe II, em Sevilha. É um soneto com estrambote maravilhosamente escrito e que tem uma ironia finíssima. Outra coisa importante é perceber que as disposições das rimas, hoje, variam muito. O que também acontece com o metro mais utilizado, com o tamanho do verso. O mais comum é o decassílabo, o verso de dez sílabas. Mas há sonetos com versos de todos os tamanhos, incluindo o alexandrino, que é o verso de doze sílabas. Bom, mas o meu objetivo aqui não é fazer uma história do soneto, porque isso iria nos obrigar a fazer um vídeo muito extenso. O importante é perceber que, apesar de ter um esquema geral simétrico e, de certa forma, severo, o soneto não diminui, o soneto não impede a expressividade do poeta. E nós percebemos isso na forma como os temas são tratados em diferentes sonetos. no encadeamento que os poetas criam para dar vida ao tema escolhido. Porque esse encadeamento pode mudar. Na forma clássica do soneto, o tema é desenvolvido nos quartetos, as duas estrofes iniciais, e depois vem o desenlace que ocorre nos dois tercetos, nas duas estrofes finais. Um desenlace que é aí uma reflexão ou uma consequência do que foi colocado nos quartetos. Mas o tema pode ser tratado de outras maneiras. Isso acontece muito. Ele pode ser apresentado, por exemplo, em três partes. Uma exposição, um desenvolvimento e uma conclusão. ou pode surgir como uma sequência de tensões antagônicas entre os quartetos e os tercetos. Ou pode ser uma outra forma que eu acho muito sugestiva. Quer dizer, o poeta cria uma espécie de um clímax contínuo. Uma tensão que se estabelece no início, no primeiro quarteto, e vai crescendo até o final. E essa questão do tratamento do tema é muito importante. Por quê? Porque o soneto precisa impressionar não só graças aos aspectos formais, mas também pela força do pensamento. Ou seja, o soneto precisa ser uma unidade, precisa ser uma força compacta, que tem que impactar o leitor. De maneira que nós não tenhamos a edificar esmiuçando os pensamentos, as imagens que estão nele. Não, o poema precisa impactar. Sem que você fique aí dissecando o sentido dos versos. Bom, e o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os 14 versos precisam estar interligados por uma única ideia. O soneto precisa criar a ilusão de uma totalidade, mas de tal maneira que as partes do poema sejam insubstituíveis e também não possam ser mudadas de lugar. Ou seja, tudo precisa estar unido para produzir uma só emoção. Tudo precisa trabalhar num único sentido, o de criar essa emoção única. Agora, vejam que isso não impede o poeta de muitas vezes trabalhar com antíteses, com a oposição de duas verdades, de duas ideias. Esse jogo de contrastes é uma tentativa de assimilar os contrários, de superar as contradições da própria vida. Camões foi mestre nessa criação de contrastes. Mas esse jogo de ideias que se opõem e que para os quais, para o qual o poeta busca uma síntese, isso já estava no Petrarca. Aliás, o Carpó mostra isso muito bem no História da Literatura Ocidental quando ele fala do Petrarca. E vale a pena ler o trecho que está no primeiro volume da obra. Bom, agora, para quem gosta de ler sonetos ou está tentando escrever sonetos, além desse livrinho aqui do Paulo Mendes Campos, que também traz aqui no final uma pequena antologia de sonetos, há dois outros livros que eu quero recomendar para vocês. Primeiro, este aqui, organizado pelo Miguel Sanches Neto, os 100 melhores sonetos clássicos da língua portuguesa, publicado pela editora Leitura de Belo Horizonte. A seleção que o Miguel faz é muito boa. ele escolheu sonetos de portugueses e de brasileiros das mais diferentes épocas. E a introdução que ele escreve também é ótima. Por quê? Porque ele desmonta o discurso de alguns modernistas brasileiros de recusar o soneto e outras formas fixas da poesia. ele mostra como em Portugal o Fernando Pessoa seguiu o caminho oposto. O Pessoa incorporou as novas formas poéticas sem recusar as antigas. E o Miguel diz muito bem que para o Fernando Pessoa a modernidade não é medida pela originalidade forçada, mas sim pela capacidade de dar conta de outras inquietações, sem, é claro, renunciar aos antigos dramas do homem. Inclusive porque os dramas do homem, no fundo, são sempre os mesmos. Então, nesse sentido, eu concordo com o Miguel Sanches Neto. quer dizer, a ruptura lusitana foi menos radical que a brasileira e por isso foi mais moderna. Porque a modernidade, o Miguel diz isso muito bem, nada mais é do que o direito de praticar todas as formas livremente. Bom, e temos um terceiro livro que é este Cinco Séculos de Sonetos Portugueses organizado pela professora Cleonice Berardinelli e publicado pela editora Casa da Palavra. Bom, a Cleonice, vocês devem conhecer a Cleonice, ela é uma das principais estudiosas brasileiras da literatura portuguesa. E ela faz aqui um belíssimo trabalho. Na primeira parte, ela selecionou os sonetos começando no século XVI com o Sá de Miranda até o século XX com grandes poetas de Portugal. Poetas recentes como Eugênio Andrade, Davi Mourão Ferreira, a Sofia de Melo Breiner Andressen, que é genial. E na segunda parte do livro vocês encontram ainda dez ensaios da Cleonice em que ela trata de vários poetas portugueses. Tá certo? Então, ficam aqui as dicas, fica um pouco essa conceituação toda a respeito dessa importante forma fixa que é o soneto. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Se inscrevam no canal e muito obrigado por vocês acompanharem o meu trabalho, meus caros. Um grande abraço e tudo de bom.